As palavras de José Alarico Rebouças, nosso diretor de superintendente da Distrital Centro da Associação Comercial de São Paulo. Convido para fazermos da palavra o coronel, nosso superprefeito, superprefeito mesmo, eu não errei não, falei propositalmente, Nevoral Alves Buquerone. Boa noite a todas e a todos. O senhor falou muito bem, a solenidade que o Arnebio faz no serviço de cerimonial é sempre brilhante, parabéns. O senhor Roberto Ordini, vice-presidente da Associação Comercial, doutor Alarico Rebouças, superintendente daqui da Associação do Centro, deputado Walter Yoshi, coronel vereador Camilo, também conheço ele há mais de 30 anos. 32, só que eu vi o mais velho e ele vi o mais novo, eu vi ele crescer na polícia. Aliás, sempre um expoente na pele. Demais autoridades aqui citadas, senhoras e senhores, ilustres. Eu primeiro queria trazer as escusas do prefeito Gilberto Kassab por não estar aqui, todos nós sabemos do apreço, do carinho e da admiração que ele tem pela Associação Comercial, mas infelizmente por motivos de trabalho ele não pode estar aqui. Então pedi que eu transmitisse as suas escusas. Eu particularmente tinha um evento que eu deveria ter ido, mas quando eu soube dessa solenidade, desse dia especial, cancelei e ia representar o prefeito, cancelei e falei para o prefeito, eu vou na Associação Comercial, ele falou, você faz muito bem. Então eu queria também deixar aqui patente o meu carinho, a minha admiração por essa casa que me recebeu desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na subprefeitura da Sé, há três anos e pouco, e eu costumo dizer para os meus amigos mais chegados, porque eu sou um cachorro, eu me apego às pessoas. E aqui eu me apeguei a tantas pessoas maravilhosas que fazem parte da Associação Comercial, os amigos da Associação Comercial e todo mundo que aqui frequenta. Então eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, parabenizar mais esse aniversário, o 32º aniversário, por essa festa, e dizer para o senhor, meu chefe, doutor Alarico Rebouça, que é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui com todos vocês, com o senhor, com todos os seus amigos aqui presentes, e que o senhor sabe que isso é verdadeiro, Gordini sabe disso também. Quando o senhor falou para mim agora, vamos conversar quarta-feira, isso para mim não é uma agenda de trabalho, isso para mim é uma coisa muito bacana, que eu prezo muito, que eu gosto de conversar com as pessoas, que a gente percebe que são pessoas que se preocupam com o povo, se preocupam com o bairro, se preocupam com as questões. Se não houvesse essas pessoas, a gente estaria num lugar muito pior do que nós estamos, graças a Deus ainda é muito bom. Então, eu queria agradecer a todos a presença, agradecer o convite que me fizeram. Se eu não viesse representar o prefeito, eu viria do mesmo jeito, não adiantava querer, o senhor já tinha me convidado. Então, eu queria agradecer a todos, dar os parabéns aqui, os agraciados, e mais esse aniversário da Associação Comercial. Muito obrigado a todos. Ouvimos, então, a palavra do subprefeito da SEP, nosso amigo, Evoral Alves Buquerone. Registro a presença de Sônia Maria Azevedo, representando a delegada Sely Paulino, delegada da Primeira Delegacia da Mulher. Muito obrigado pela presença e participação. Convido, neste momento, para fazê-los a palavra, o vereador eleito pela cidade de São Paulo, Coronel Álvaro Batista Camilo. Pessoal, boa noite a todos. Para mim, aqui é uma satisfação dupla estar aqui, né? Primeiro, por estar revendo meus amigos aqui, e segundo, por estar na região central, aqui que eu tenho uma admiração muito grande. Então, eu queria cumprimentar aí meus amigos, porque todos esses são meus amigos aí. Me ajudaram muito, e eu estou à disposição sempre, viu? Então, doutor Odile, muito obrigado por tudo, por essa amizade aí que a gente fez quando eu comandei a região. E, se Deus quiser, vai prolongar por muito, muito e muito tempo. Doutor Alaric também, muito obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho, e quanta coisa que eu tenho feito aqui na distrital, né? Parabéns, parabéns mesmo. E, meu mestre, né? Por que eu aprendi muito com esse homem aí, ó? Não é 32, 33 anos, sei o que mais. É um ano mais. Mas foi um exemplo, para mim, de vida dentro da polícia. Desse coronel que está aqui na frente de vocês. Não imaginam como ele tem uma experiência de vida, uma maturidade de conduzir as coisas como ninguém. Nosso deputado Walter, muito obrigado também pela nossa amizade. E eu queria deixar aqui os parabéns a todos. Agradecer a todos aqueles que confiaram também no nosso trabalho. É um prazer rever a todos. Eu cheguei aqui em cima da hora, estou um pouquinho corrido aí com os nossos problemas de saúde na família. Mas, teria o prazer aí de cumprimentar todos aí, logo mais aqui, depois que a gente for para o coquetel. Mas, de antemão, eu digo que é uma satisfação estar aqui. A região central, eu escolhi para vir para cá em 2007. E não me arrependo de nunca mais ter saído daqui. Tenho grandes amigos, uma boa parte está aqui nessa plateia. E a gente fez aqui grandes amizades. E vocês provaram que sempre falaram para mim que não era possível fazer. Quando eu vim para a região central, falaram que aqui era uma terra de ninguém, que ninguém não conseguia fazer. que às seis horas da tarde, todo mundo ia embora e acabou o centro de São Paulo. Não é verdade, como também aqueles das outras áreas da ação comercial, das outras áreas de São Paulo, só que não são assim. E o que eu estou vendo aqui é o exemplo de vida aqui do doutor Alarico. Ou seja, sempre é possível nós fazermos mais e melhor pelo cidadão. Onde quer que nós estejamos, seja na associação comercial, seja na prefeitura, seja na advocacia, seja na casa de leis, sempre é possível a gente fazer. E eu deixo aqui registrado. Podem contar comigo onde quer que eu esteja. No gabinete lá, devo assumir, na verdade eu sou suplente, e vou assumir uma das vagas lá, porque talvez o nosso vereador Antônio Carlos Guterres vá para a senadora, tudo indica que isso vá se confirmar para continuar. Mas de qualquer forma, aonde quer que eu esteja, contem sempre comigo. Foi um prazer bevê-los. Meus telefones estão sempre à disposição, estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo exemplo de vida que me passaram na região central. Doutora Leico, parabéns, estenda isso a toda a sua disciplina. Muito obrigado, e da mesma forma, estou sempre à disposição. Bom, grande abraço, e Deus o proteja a todos. Obrigado. Registrar e agradecer a presença de Antônio Fúlio Machado Rodrigues, presidente da Casa de Portugal. Agradecer as palavras do vereador eleito, Álvaro Batista Camilo, que logo, no ano que vem, estará lá na Câmara Municipal, e nós estaremos seguramente batendo a sua porta. Convido para fazer uso da palavra, neste encontro, neste teatro, Sua Excelência, o senhor deputado federal, Walter Yosh. Boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiro dizer que o significado da Distrital Centro e do bairro da Liberdade tem um significado especial para mim. Como vocês veem, venho de origem japonesa. Nesse bairro, onde os fundadores, fundado há 32 anos atrás, essa entidade, estou vendo o senhor Ikezaki, na sua pessoa que era fundamentar todos os fundadores, o meu pai tinha uma loja, uma lojinha, na Praça João Mendes. O senhor Ikezaki tinha uma loja aqui. E eu brincava com os filhos dele. O Ricardo, o Roberto, estudava no Colégio Roosevelt. Praticamente, a minha juventude, a minha infância, foi feita no ar da liberdade. E vir hoje aqui, depois de 32 anos na fundação, para mim, é um motivo de grande alegria. É como se está voltando para a Saiz, é como se estivesse voltando para a minha casa. E a Associação Comercial de São Paulo é a minha casa. Portanto, eu quero aqui cumprimentar cada um e cada uma de vocês, que faz parte dessa entidade, dessa distrital, que é uma das distritais mais ativas e mais atuantes da nossa entidade. Cumprimentar o meu amigo, expediente, e com muita sabedoria, tem administrado e tem liderado o processo aqui da Associação Comercial de São Paulo, da Distrital Centro, doutora Anamico Rebouças. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pelo seu tabaco. Cumprimentar todos os superintendentes, diretores, que vieram das nossas distritais irmãs, na pessoa do meu amigo, vice-presidente, Roberto Matheus Ordini, que muito bem representa o nosso presidente, Rogério Amato. Obrigado, Ordini, pelas suas orientações. Cumprimentar esse que trabalhou muito ao longo desses anos e que, com louvor, dia 31 de dezembro desse ano, termina a sua primeira missão, esse ciclo. Coronel Buquerone, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E dizer que campanha eleitoral deve fazer bem. Porque eu estou vendo aqui o nosso coronel Camilo, vereador recém-eleito, mais jovem, mais energizado, com muita vontade, na sua primeira campanha vitoriosa, poder representar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, todos nós, essa entidade, a corporação, enfim, todos nós paulistanos teremos um novo vereador. Um vereador com experiência, que vai poder colaborar muito para a nossa cidade. Parabéns, desejo muito sucesso a Vossa Excelência na Câmara Municipal. E a cada um de vocês a minha gratidão. A nossa entidade é uma entidade centenária, é uma entidade de pessoas que se dedicam ao trabalho, mas se dedicam à nossa entidade, às nossas lutas pelo empreendedorismo. E a Distrital Centro, a partir do ano que vem, e nós que estamos agora ainda em ressaca eleitoral, porque acabou a eleição ontem, ainda estamos meio que embriagados do que tudo o que aconteceu, teremos um novo prefeito. A Distrital Centro tem uma missão muito importante, que é a missão de debater o projeto da Nova Luz, dos projetos de revitalização do centro, que o prefeito Kassab não teve tempo ainda de concluir, mas, com certeza, teremos que apoiar a nova gestão. Não importa o voto de cada um, não importa que nós precisamos de uma cidade de São Paulo melhor. Portanto, a Distrital Centro e a Associação Comercial têm uma missão e um dever importante de poder colaborar no debate e cobrar do novo prefeito todos os projetos que ele apresentou na sua campanha. A todos, meu muito obrigado. Em breve, estaremos de volta à Brasília e as roupas abertas para todos os dias.